Para esta simpatia poderosa, você vai precisar ter um objeto da pessoa amada. Pode ser um anel, uma meia, uma cueca, uma camisa. Precisa ser algo que esta pessoa tenha usado ou segurado por muito tempo para que tenha a forte energia da pessoa. Antes de ensinar como fazer a simpatia, lembre-se de já deixar o seu like no vídeo para nos incentivar a continuar trazendo novas simpatias aqui no canal. E se você não quer perder nenhum vídeo novo, basta se inscrever e ativar o sininho das notificações. Vamos ensinar agora como fazer a simpatia do sinal da cruz. Para esta simpatia, será necessário que você pegue o objeto que pertence a pessoa que você ama com a mão direita e esfregue o objeto na sua mão esquerda. E logo em seguida, faça com a mão direita o sinal da cruz por cima do objeto, como se você estivesse benzendo. Em seguida, diga a frase, Deus amado, sofro por amor, preciso que traga de volta a pessoa que ama. Só assim irei sorrir novamente. Depois, guarde este objeto em um lugar que ninguém acha. Guarde o objeto até a pessoa amada te procurar. E o mais importante, não comente sobre a simpatia com ninguém. Se você gostou da dica de hoje, deixe o seu like e se inscreva no canal. Se quer aprender outras simpatias, clique neste vídeo que está sugerido na sua tela. Paz e Luz. 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 Amém.